Ó, ó, ó. Que Felipe lindo, por favor. Abraço, abraço. Abraço, não, beijo. Abraço, não. Fica solteira, vamo ficar de graça Você é a minha família, meu amor Eu sou completamente louca, alucinada, apaixonada por você Quero a cada dia ser a esposa que você merece Que o nosso amor se multiplique, é só o começo Te amo demais Fica solteira, vamo ficar de graça Fica solteira, vamo ficar de graça Fica solteira, vamo ficar de graça Obrigado.